Nós já fizemos várias viagens pelo Brasil, atrás dos melhores destinos, da melhor época e dos lugares imperdíveis para conhecer em cada região. E agora trazemos para vocês uma nova relação dos 10 melhores destinos no Brasil. E são somente lugares que nós efetivamente conhecemos. Meu nome é Fábio Pastorello. E eu sou o Cleber Alcântara. E bora conferir quais são os lugares mais cinematográficos do nosso Brasil. Número 10. Costa do Descobrimento, Bahia. Arraial da Júlia e Trancoso tem praias paradisíacas e ao mesmo tempo uma charmosa vida noturna. O acesso principal é pelo aeroporto de Porto Seguro, no sul da Bahia. Porto Seguro é a opção mais barata. Arraial da Júlia é uma base mais prática para quem quer fazer passeios. Enquanto o Trancoso é um destino mais sofisticado e com experiências únicas. Caraíba é a opção mais descolada da Costa do Descobrimento. As chuvas são bem distribuídas pelo ano, mas os meses de janeiro, fevereiro, agosto e setembro costumam ser menos chuvosos. Caminhar pelas praias é um programa essencial. Deixe a premissa de lado e caminhe até a praia da Lagoa Azul e a praia do Rio da Barra. Bom, gente, agora a gente está aqui na Lagoa Azul. Fica no caminho entre a Raio da Júlia e Trancoso. Não deixe de fazer o passeio bate e volta até a Praia do Espelho, mas na maré é baixa, hein? Número 9. Paraty, Rio de Janeiro. Paraty possui o título de Patrimônio Mundial da Unesco. E é o destino ideal para quem gosta de combinar a ótima estrutura do centro histórico com a natureza quase intocada de suas ilhas selvagens. E aí, pessoal, chegamos em Paraty depois de 270 quilômetros da capital de São Paulo. Para quem viaja do Rio ou de São Paulo, são cerca de 4 horas de estrada. Ficar hospedado no centro histórico é entrar completamente no clima da cidade. De maio a outubro é quando costuma chover menos, mas mesmo com as chuvas do verão, dá para aproveitar bastante Paraty. Faça um passeio guiado pelo centro histórico para conhecer toda a história e as curiosidades de Paraty. O passeio de barco ou lancha é imperdível. São mais de 65 ilhas para conhecer. Número 8. Jalapão, Tocantins. De Palma saem os roteiros pelas estradas de terra da região, somente para veículos 4x4. Bom, e agora a gente está na área do Parque Estadual do Jalapão. A gente está nas dunas, aqui onde o pessoal vem para contemplar o pôr do sol. Gente, aqui é realmente cinematográfico. A cor da areia, gente, é amarelinha, parece ouro. O Jalapão tem cânions, dunas, cachoeiras, rios e os famosos fervedouros. Piscinas naturais onde é impossível afundar. Fuja dos fervedouros mais famosos e aposte nos menos conhecidos, onde você consegue aproveitar a experiência com mais tranquilidade ou até mesmo vai curtir um fervedouro só para você. A Cachoeira do Formiga é uma das melhores cachoeiras do Brasil. De abril a outubro, chove menos na região, mas se prepare para o calor. Número 7, Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira tem vários destinos românticos, que combinam lugares charmosos com muita natureza, como Campos do Jordão e Monte Verde. O Esquilhotel é uma hospedagem que adoramos em Monte Verde. Mas também dá para ficar em outras cidades da região, como São Francisco Xavier, Santo Antônio do Pinhal e Gonçalves. A Serra da Mantiqueira fica na divisa de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. São cerca de 3 horas de carro a partir de São Paulo, 5 horas do Rio ou 7 horas de Belo Horizonte. Hoje, o inverno é a alta temporada. De abril a agosto é quando chove menos na região. Para encontrar belos visuais na Serra da Mantiqueira, a Pedra Redonda, o Pico do Itapeva e a Pedra do Baú são algum dos melhores picos. O Parque Amantiqueira tem jardins incríveis e um famoso labirinto verde. Número 6, Serra Gaúcha. Com muita influência da imigração europeia, a Serra Gaúcha traz vários passeios, como vinícolas, parques e construções que fazem a gente se sentir na Europa. A natureza dos cânions e cachoeiras também é exuberante. A partir do aeroporto de Porto Alegre, são cerca de 2 horas de estrada até Gramado ou Bento Gonçalves. Gramado, Canela, Bento Gonçalves e Cambará do Sul são as principais bases para conhecer a região. De novembro a janeiro é a alta temporada, quando Gramado fica lindamente decorada para o Natal Luz. Os passeios de agroturismo e as pequenas vinícolas são a melhor forma de conhecer pequenos produtores e suas histórias. O Vale dos Vinhedos reúne algumas das mais belas vinícolas da região, praticamente uma toscana brasileira. Número 5, João Pessoa, Paraíba. Muitas vezes esquecida pelos turistas que viajam para o Nordeste, João Pessoa é uma cidade barata e com ótima estrutura. E as praias da Paraíba são cinematográficas. O acesso é através de voos diretos para João Pessoa ou para Recife, que acaba saindo mais barato. Tambaú, Cabo Branco e Manaíra são os principais lugares para ficar em João Pessoa. De novembro a fevereiro são os meses com menos chuva e quando o mar fica mais incrível. João Pessoa tem várias piscinas naturais. Confira a Tábua das Marés e faça pelo menos um passeio de catamarã. Na Praia de Coqueirinho, o Mirante Dedo de Deus é um lugar imperdível. Número 4, Capitólio, Minas Gerais. Capitólio é conhecida como o Mar de Minas por causa do imenso Lago de Furnas, que banha mais de 30 cidades. A região ainda tem cânions com paredões de até 40 metros de altura e cachoeiras de tirar o fôlego. São quatro horas de carro de Belo Horizonte ou também dá para ir de carro a partir de São Paulo. Nós ficamos no bairro Escarpas do Lago, mas dá para ficar no centro de Capitólio ou ao longo da rodovia, que fica mais perto das cachoeiras. De abril a junho são os meses menos chuvosos. De julho a outubro também são meses secos, mas o nível do Lago de Furnas já começa a cair. Para aproveitar melhor as cachoeiras e o passeio de barco, fuja do verão, dos finais de semana e feriados, quando rolam até congestionamentos de lanchas no Lago de Furnas. O Complexo de Cachoeiras Pé da Serra foi um dos nossos preferidos por lá. Número 3, Ubatuba, São Paulo. Com localização estratégica entre o Rio e São Paulo, Ubatuba tem mais de 100 praias para todos os gostos, desde praias com quiosques e restaurantes até verdadeiros paraísos ecológicos. São cerca de 3 horas de carro a partir de São Paulo. A cidade possui uma grande quantidade de hotéis e pousadas. A maior parte delas, próximo ao centro e da Praia do Itaguá. O verão é alta temporada, mas também é época das chuvas. Os meses mais secos vão de maio a agosto. Algumas das praias mais bonitas de Ubatuba estão em suas ilhas. Então vale a pena apostar num passeio de lancha para conhecê-las. A Ilha das Couves é um dos paraísos mais bonitos e concorridos de Ubatuba. A gente está na Ilha das Couves. Gente, maravilhoso! Olha esse paraíso! Ela é considerada uma das melhores praias aqui do estado de São Paulo. Por nós mesmos, na verdade, mas é considerada. Mas a nossa opinião vale, claro! Número 2. Região dos Lagos, Rio de Janeiro. É sempre muito difícil escolher qual a nossa cidade preferida na região dos lagos. Mas o que não faltam são pousadas charmosas, uma ótima gastronomia e praias que estão entre as mais bonitas do Brasil. Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios são nossas cidades preferidas para ficar hospedada na região. Dá para chegar na região dos lagos em menos de três horas a partir do Rio de Janeiro, mas também é possível ir de carro a partir de São Paulo, BH ou Vitória. A região dos lagos também é conhecida como Costa do Sol e pode ser visitada durante o ano inteiro. Mas é no verão que costuma chover mais. Além das chuvas, a alta temporada pode trazer alguns transtornos, como a superlotação das praias. E na nossa opinião, Cabo Frio, a principal vantagem é que ela é uma cidade que fica uma localização estratégica aqui na região dos lagos. Então você consegue ir tanto para Arraial do Cabo como para Búzios. Não deixe de conhecer a Praia do Forno e Arraial do Cabo, uma das mais bonitas e de fácil acesso da região dos lagos. Número 1. Costa dos Corais. A Costa dos Corais é uma área de proteção ambiental nos estados de Alagoas e Pernambuco, com mais de 120 quilômetros de praias de águas mornas e tranquilas, protegidas por Recifes. Você pode começar essa viagem tanto pelo aeroporto de Maceió como pelo aeroporto de Recife. Os lugares mais famosos desse roteiro são Maragogi e Porto de Galinhas, mas você também pode apostar em lugares menos conhecidos, como Japaratinga, São José da Coroa Grande e São Miguel dos Milagres. A melhor época é nos meses de outubro até fevereiro, quando o mar ganha aquelas cores incríveis de Caribe brasileiro. Escolher os melhores meses e olhar a Tábua das Marés é fundamental para conhecer a Costa dos Corais no auge da sua beleza. Os passeios mais incríveis são até as piscinas naturais de Maragogi e a Praia do Patacho. E se você acha que ficou faltando algum destino na nossa lista, deixe um comentário que a gente vai tentar incluir nas nossas próximas viagens. E assista também o nosso primeiro vídeo dos melhores destinos do Brasil. E assista também o nosso primeiro vídeo dos melhores várias históricas. A CIDADE NO BRASIL